Olá, olá! Estamos aqui no Downtown da Brantes! Pronto, olha, hoje este vlog é meu, só para avisar, o Rubilão não está presente, nem vai estar, está doente, diz ele que está com diarreia, mas pronto, deve ter que comer alguma coisa ontem. Estamos aqui com Tomás Barreiros do Campeão, tens alguma coisa a dizer? Está um dia top, está sol. Para a prática da modalidade, está um calor do caraças. Estou a insistir que até são as asneiras. Pois é, senhora Rubilão, não disse asneira. Espera aí. Quer dizer alguma coisa? Venho para ganhar, é só isso que eu tenho a dizer. Ganhar. E tu? Eu não consigo pôr os óculos. O que é que está a passar? Estou em bad trip. Ei, a noite foi lixada. Pronto, é isso, vai começar os treinos, mas tiveram aqui boa tempo. Queres vir? Queres vir ao jantar ou não? Posso ir. Ok. Acrescente sempre um bocadinho à festa. O quê? Preciso saber o quê? O que é que eu acrescento à festa? Sim. Ah pá, pago sempre uma rodadazita, rapaz. Ei do caralho! Então vai, estás convidado. Volta! Tchau! 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 Como é que foi as descidas? Só me fizeste uma, não? Isto é incrível! Tchau! 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 Como é que foi as descidas? Só me fizeste uma, não? Isto é incrível! Estou no mundial! Sinto que estou no mundial! Ai branco! O que é que foi? Está bom! Pode ser o rubiló? Olha, olha, olha! Vai, 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 vai! Estou a curtir o bué estar deste lado da fita. Está a ser um bocado estranho, mas já estou a dar linhas. Como é que estás a sentir? Isto é uma merda! Já preciso é de um fino! Fininho? Um fininho, fresquinho! Vai Pedro! Olha isso! Achas está para puxar? Ficar aqui o dia todo! Ficar aqui o dia todo! Puta! Isso está bem! Assim está bom! Assim está bom! Já está por ali! É tanto! Atenção! 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 O que é que achaste a toalinha? Uma passa do caralho que me vais mandar aqui! É porque tu levantas-me muito à frente, tens de deixar a frente. Porque o gajo vem ali e tu não consegues ver onde é que é o fio. Não consegues ver onde é que é o fio. Vai lá fazer. Oh então, tu quer dizer Rubilau, foste lá para cima para quê? Espera, qual é o segredo para saltar isto? É muito veneno. E mais? Não, não, há bocado não disseste isto, disseste outra coisa, agora já não... Ah é, já me lembrei, já me lembrei, é não olhar para isto, temos que mandar logo. Afunde, não é? Afunde. E pronto. Exatamente. Foda-se. Diz lá, é assim o quê? Estou a apontar para a minha cara? Para tu não... Então vai. Tu não usas capacete, é isso? Não uso capacete. Razões? Não gosto de usar. Ele chega ao pé de mim e diz assim, podes experimentar a bicicleta, eu não levo capacete. Tu achas isto bem? Eu não acho bem. Não levo capacete. Usa lá a puta de um capacete, estás-me a fazer impressão. Eu uso, eu uso. Vais começar a usar? Uso, quando comprar uma bicicleta. Vai, se tem uma rola vai-te foder. É não, fio. Ainda por isso, se andas pouca vez. Até me estão a me metendo nervosa. Ixi, o estás a perceber? Oh, deixa-me ter estes óculos. O que é certo é que eu faço a pista de... Olha, vão ser os óculos da minha vida, aposto. Oi, oi. Abanharam? Eu? Eu? Nas mãos. Isso é de caraças, não é? Não é? Fico bem. Não é? Obrigada, eu sei. Não é? Você tem graduação? Tem. Fiz aqui também. Já estou a ver tudo torto. Não é? Não é? Olha essas... Deixa eu filmar. Deixa eu ver. Eiii... Olha aqui o Roma. Do caraças. Mais vale tirar isso. Está-te a doer? Um bocadito, pá. Olha, os óculos também são fiches. Quero experimentar. Estás mal disposto? Não gostas de ver sangue? Não gostas de ver sangue? Vamos levantar. Olha, vocês estão com os óculos. Ei, do caraças. Olha este. Não sei quem é a canha entre vocês os dois. Que isto também, esta merda é boa. Ei, a mudarem a pista. Olha, ficou a mesma coisa. Ficou pior. Ok, então. Ficou mais alto. Boa, pessoal. Boa, pessoal. Ok, é mais perto. Não, agora já está. Ficou mais baixo. Ficou mais baixo. Ficou mais baixo. E eu a gozar? Não gosto com ninguém. Olha, olha. Iiii... Isto faz mal a... Iiii... Ainda mais alto. Pronto, está fixe então. Obrigada. Opa! 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 Não. Você não o viste? Espera aí! Oh, vimos todos a linha do Rubin. Alguém está a entender sobre isto. Foda-se! não foi boa está-te a doer não? vou dar-me os tomates olha e eu também olha e tu também está a gozar vai vai puxa puxa esta parte é do caraças não? vou levar com uma bike em cima não mas isto está fixe realmente ai que tope caralho estão a apitar só uma pessoa isto afinal não faz parte da taça olá o meu nome é Rubilao e este é o meu vlog este é o vlog da Margarida este é o vlog da Margarida este é o vlog da Margarida e estamos aqui com o Bibi mais conhecido pelo pedófilo o violador de telheiras olha pronto olha cagámos na downtown cagámos e vamos para a festa e xiu na realidade vamos para a festa vamos ver um sumo de laranja pá já viram de mais também de bikes a mais também faz mal eu vou me arrepender de fazer este vídeo mas pronto e ao Rubilao não me entras isto arrependi-me é que arrependi-me é que arrependi-me e agora estou a pensar não sei é pagar vídeos agora pronto ai que merda conta ai ganhei ao Rubilao estás a ver eu estou pá há um ano quase sem ir a provas e chego aqui e ganhei ainda te vou encavar agora pensa quantos contos é que vais dar ao Rubilao? é pá há seis no mínimo vai correr mal ao Rubilao é minha essa como é que correu? correu bem correu bem não tens mais nada a ter? opa não isto é uma merda mas pronto e tu vai? todo morto vai como é que correu? correu bem pista bastante técnica bastante divertido e esta camisola gostas? é a tua primeira? já fiz estás a sentir a pressão é uma pressão pelos fans não dá para explicar são muitos não são e agora imagina o que é que eu faço contando estás a ver o estádio? já no futebol pronto ali é o dobro é muita pressão eu estou eu percebo eu percebo não aguento o que é que aconteceu Rubilao? fiquei em quarto não consegui gerar o ponto mais coisas vamos nos embobadar que eu estou com uma C do caralho toma ANNA CA quem que é esse chapéu? é meu é meu é meu tu viste a quem? viste a ti é borde moche então mas eu disse que não o tinha onde é que foste ficar? não deram-me quem? que eu não tinha então moça agora toda lei mas vai sensações? humm... não há sensações fome sede ok eu também por acaso sede sede uma... pois mas vai pronto uma super box finalmente toda lei já não toda lá há muito tempo olha esse colete é fixe faz-te um peito o que é que ajudou? o que é que ajudou? não sei as do rechabal a andar mais anda melhor agora o Francisco Sousa casa do Rubilao? por não por tua causa olha olha bora não está nada olha estás bem está a filmar assuma agora tu para tudo olá sou Margarida Bandeira sou solteira e boa rapariga não és nada assuma a verdade sou solteira e boa rapariga não é nada se diz a verdade sem te rir sem te rir sem te rir eu não tenho namorado não sei eu não disse que era namorado e foi ganadica está a ver ai ganadica tu estás mesmo pronto para a desgraça eu gostava de metir ali humm? ouvi lá um gajo faz anos e verdade seja dita a Margarida assumiu perante o mundo a verdade o quê? está solteira e boa rapariga ah mas sabe é que eu era ouvido das pilheiras ahahahaa já vinha a banar a cabeça quem? então quem ganha o final? se vieram de dois mas quem que foi na 1 e 2 Não sei, acho que ir ver. Isto tá malta, fica o vídeo do D.H.U. da Brantos. Estou doelo para a autoria da nossa caríssima Margarida Bandeira. Portanto, que não gostarem, olhem com o pé dela. Deixem-se aí nos comentários a ralhar com ela. Se gostaram, olhem, idam também para ajudar a rapariga a fazer mais vídeos e eu descansar um bocadito. Bora, se é, até ao próximo.